Olá, meus pequenos! Nossa aulinha de matemática hoje, vamos continuar estudando os numerais e relembrar também algumas das formas geométricas, certo? Preste atenção aí na leiturinha. Lembramos nessa semana que estudamos o numeral 3. Conte com a tia. 1, 2, 3. Muito bem! Número 3 nos dedinhos. Número 3 escrito. Certo? Agora, para as formas geométricas, a tia preparou também uma brincadeirinha que se chama jogo da velha. A mamãe pode fazer em casa com vocês, certo? No jogo da velha, formamos quadrinhos. Vejam aqui o quadrinho. E para brincar, a tia preparou outras formas. Lembram dela? O triângulo e o círculo. Agora, vamos lá! Para brincar, temos que completar uma sequência com os mesmos desenhos, ou triângulo ou círculos. Pode ser assim, assim ou assim. Vamos lá! Vem, sim! Tá, agora é sua vez! Foi! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.